Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sabores da Vó Rose e hoje eu tô trazendo para vocês pão de milho Olha que delícia, com essa chuvinha lá fora, um pão de milho quentinho com café é bom demais né pessoal Querem aprender a fazer esse pão de milho facinho que até quem nunca fez pão vai conseguir fazer Porque ele é fácil, pessoal, e aproveita para deixar o joinha aí para ajudar o canal, compartilhar, acione o sininho Para sempre receber as novidades aqui do canal, se inscreva, então bora lá para a nossa receita Pessoal, é muito fácil, vamos usar um liquidificador Então eu vou falando os ingredientes enquanto eu coloco no liquidificador, mas vou deixar na descrição do vídeo Tudinho para vocês, tá? Para vocês não perderem nada Então no liquidificador eu vou colocar, pessoal, meia xícara de água morna, pessoal, meia xícara de água morna, tá? Vou usar aqui três ovos Olha como é simples, pessoal, é tudo, tudo, tudo assim no liquidificador É muito fácil de fazer, cinco colheres de açúcar, estou usando açúcar grossa, mas pode ser a refinada também, tá, pessoal? Aqui também, pessoal, vou usar um pacotinho de fermento biológico seco, aquele pacotinho de 10 gramas Uma lata de milho verde E meia xícara de banha, pessoal, eu estou usando banha, mas pode ser manteiga ou pode ser óleo, tá? Meia xícara de banha ou meia xícara de margarina ou meia xícara de óleo, tá? Vou levar isso aqui tudo no liquidificador para bater Pessoal, depois, bem batido no liquidificador, eu vou colocar aqui, ó, numa vasilha, olha aqui, ó Olha que creme mais bonito que ficou Pessoal, o milho é escorrir da água, tá? Escorre a água E vou acrescentar aqui, nesse líquido, meia latinha de fubá Ah, gente, eu estou usando a latinha como medida Meia latinha de fubá, tá? Vou mexer E vou colocando farinha até dar ponto Pessoal, a xícara que eu estou usando é a xícara Deixa eu enxugar ela, que ela estava com água É a xícara de 240 ml, tá? Vai usar de 3 a 4 xícaras em gramas, mais ou menos, de 600 gramas, mais ou menos, tá? 600 gramas de farinha, mais ou menos De 500 a 600, tá? Olha aqui Já vai depender do tamanho dos ovos de vocês, né? E vai depender também da quantidade de banha Se vocês não enchem muita colher ou menos Então, de 500 a 600 gramas Se forem xícaras, não tiverem como medir É 4 xícaras, mais ou menos, de farinha, tá? Depende muito, pessoal, do tamanho dos ovos, né? Então, vocês vão colocando aos poucos e vai mexendo Olha aí, pessoal Até soltar, ó Dá uma massa, ó Mole ainda Ó E vamos colocar mais uma De farinha A hora que ficar bem duro aqui, pessoal Vou colocar vocês bem pertinho aqui da minha massa Olha aqui A hora que ficar bem firme A gente põe na mesa pra sovar, tá? Agora, pessoal Agora, pessoal Que eu vou colocar o sal O sal é uma colherinha de café de sal O sal sempre é por último Olha aí Vou colocar a massa aqui Minhas mãos já estão higienizadas Tá, pessoal? Lavo, ainda passo o álcool E vou colocar aqui Não tô usando lua porque tô fazendo pra mim Tá? Se fosse pra comercializar, com certeza teria que colocar Olha aí E vou agora sovar essa massa Vamos colocando farinha Já é a quarta xícara Não vou colocar ela toda É a hora que vai colocar Não é aquela xícara fazendo um morro, não É a xícara cheia, mas normal Olha aí, ó Quatro xícaras Se vocês colocar muito, pessoal A massa fica dura, né? Ela tem que tá macia Bem molinha, assim, ó Sem tá grudando Vendo, ó Que massa bonita Deixa ela ficar grudando Usei quatro xícaras Tá? Vai dar um total de De quinhentos a seiscentas gramas de farinha Vou esperar essa massa descansar Aproximadamente, assim, por uns quarenta minutos Tá, pessoal? Essa massa é bem bonita Olha aqui Ó Vou deixar ela descansar Por mais ou menos quarenta minutos E volto pra gente modelar Vou colocar aqui mesmo Ó E vou esperar Daqui quarenta minutos A gente volta Pessoal O nosso pão A nossa massa cresceu Eu deixei descansando Quarenta minutos, tá? Agora eu vou bolear O nosso pãezinhos, pessoal Olha que bonito que está Pessoal Tá bem macia a massa Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou dividir aqui a minha massa, tá? Eu vou fazer, pessoal O pães em bolinhas E um pão grande Olha, vou usar essa forma grande Eu untei e enfarinhei elas Pra ficar mais fácil Pra soltar o pão, tá? O que que eu vou fazer? O pão grande, pessoal Eu vou fazer sem erva doce E os pãezinhos Nessa outra massa Eu vou colocar uma colher de erva doce, tá? Não vou colocar erva doce em todas Porque aqui em casa Não é todo mundo que gosta de erva doce, né? Então vou só esticar É muito fácil de fazer Olha isso E vamos enrolar Eu enrolo assim, pessoal Cada um pode enrolar Do jeito que quiser, tá? Não tem um jeito certo Cada um gosta de enrolar de um jeito, né? Olha que bonito Só pra ficar bonito, né? E vou colocar aqui nessa forma E vamos esperar crescer de novo Pra encher a forma aqui, né? E esses aqui, pessoal Eu vou colocar erva doce, tá? Colocar assim pra ela não ficar só em nenhum lugar Ó E vou enrolar novamente Pra erva doce ficar em todos os lugares Esses daqui eu vou fazer de erva doce E aquele lá sem erva doce Tá? Olha aí Só fazer assim pra pegar bem o erva doce E agora só bolear, pessoal Cada um faz do jeito que quiser as bolinhas, tá? Tô fazendo esse pão em quantidade menor, gente Tá? Porque é pouco gente aqui em casa Mas agora, olha Tá? E vamos fazer os pãezinhos Gente, esses pãezinhos é muito gostoso Olha aqui E vamos só Bolear eles aqui Não tô fazendo tamanho, gente Assim, ah, vamos fazer o tamanho Todos os mesmos tamanhos Não Não tô fazendo o mesmo tamanho Porque eu não tô fazendo pra vender, tá, gente? Vocês forem fazer pra venda Aí tem que usar uma balança Fazer tudo o tamanho certinho, tá? Olha aí Olha aí Olha, pessoal Vai render essa massa Vai render Oito pãezinhos grandes Vai ser grande, né? Pequeno não, olha Oito pãezinhos grandes Tá? E um pão Grandes assim, tá? Vou cobrir novamente E esperar que cresçam Uma hora mais ou menos Aqui ainda não Hoje não tá tão calor Tá chovendo, né? Mas vou aguardar ele Crescer E volto pra gente Levar ele pro forno 180 graus, tá, pessoal? No forno 180 graus Até que fique douradinho Mas assim que eles crescerem Eu volto Pessoal Os pães cresceram Olha que bonito que cresceu Já 80% da capacidade dele crescer, né? Agora eu vou levar no forno A 180 graus Pra ele terminar De dar mais uma crescidinha E assar, tá bom? Assim que ele tiver douradinho Eu volto Pessoal O pão assou Olha que lindo E olha que macio, pessoal Olha isso Muito macio Gente, quem gostar Pode passar o pincelzinho Molhado Numa aguinha doce aqui E salpicar O fubá em cima Pra ficar bonitinho, tá? Eu não vou fazer isso Mas quem quiser Se for pra venda Coloque que fica bonitinho É só adoçar um pouquinho de água Passar aqui com o pincelzinho E jogar um pincelzinho E jogar um fubázinho É isso, pessoal Olha isso Olha essa massa Uma delícia, gente E super fofinho Olha esse pão Até quebrou no pegar Olha isso, gente Olha esse pão É maravilhoso Muito gostoso, gente Ele tá bem macio Cheiroso Uma delícia Se gostaram Deixa o joinha Acione o sininho E compartilha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau